é isso aí pessoal estou de volta para mais um vídeo de análise opinião hoje é uma parte de um jogo mas o análise é mais sobre um movimento tá bom eu vou soltar aqui para gente ver e depois vamos falar um pouco sobre esse movimento soltei aqui né tem dois capôs no pé do brimbal e olha o de lá olha que salto foi esse que ele fez de novo em câmera lenta ó parece que ele dá um bandado e um arco-íris junto só com arco-íris de perna dobrada alguns chamam de side-free né ficou um movimento assim bem diferente eu não sei se ele inventou né pois ele continua o jogo mas o vídeo só vai essa parte aí né ele pega o movimento que a parte completamente diferente né ele parece que tá jogando um bandado né parece que tá jogando um bandado e vira de lado como se tivesse dando um como eu disse um arco-íris só com as pernas dobradas segurando muita gente chama esse arco-íris segurando as pernas né de side-flip de salto de lado né que o salto de lado é um mortal mesmo flip é girar por cima da cabeça né você gira aqui e vira né e ali naquele caso não foi bem isso que foi feito mas enfim né alguns estão chamando de S dobrado sem mão né eu tô vendo como um bandado né ainda não tem uma nomenclatura para aquilo mas no início ele banda ele vem correndo banda e vou te dizer viu isso não é um movimento fácil não tá que além de tudo além de ser um bandado ele tá fazendo como a gente chama contra o tempo contra o tempo é o seguinte você vou pegar o meu controle aqui para explicar você está nesse ponto aqui você dá um mortal para trás mortal para trás ele tende a ir para trás certo e você cai aqui contra o tempo é contra o tempo do movimento o tempo do movimento né que é o giro é quando você faz mais assim você meio que prende a conselho cabeça prender se algum meu corpo passa o contra o tempo é porque você fica solto no ar aí você dá um mortal para trás mas você vai para frente e aí você em vez de ficar aqui no meio você cai aqui a gente chama esse de ponto tempo que foi o que ele fez ali ele deu um salto indo para trás mas indo para frente ou seja conta o tempo correto do giro e a direção a gente vai para trás do tempo né não quer digamos assim contra o tempo o tempo errado não é contra o tempo porque contra o tempo é uma coisa digamos assim que dificulta né quando você vai para algum lugar alguém fala assim cara não vou para lá que é maior contra tempo né contra tempo que dificulta atrapalha né e nesse caso ele foi dessa forma ele foi indo para frente aí aí vocês que que vocês acham que que movimento é esse né se vocês conhecem a pessoa que faz esse movimento qual o nome que ele dá né e vocês já tinham visto deixei nos comentários vídeo já ficando por aqui e até o próximo